Destaque embalagens, melhor lugar pra comprar A sua embalagem, melhor lugar não há Destaque embalagens, empresa competente Destaque embalagens, para atender a gente Destaque embalagens, líder do mercado de embalagens E temperos e alho, em todo o Nordeste Destaque embalagens, esse é o conflito Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas Em diversas especialidades, com profissionais de referência Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari Com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente Especialista em psiquiatria Doutora Micaela atua há sete anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo E auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade E as mais modernas opções e produtos Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática Suspensão, hidráulica e muito mais No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores Com melhor preço e as melhores condições de pagamento Além de um atendimento personalizado No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando Tá esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia Casa do Bolo Sertanejo, em 7 endereços para lhe servir bem Casa do Bolo Sertanejo, sabor e qualidade é aqui A Central da Construção preparou para você um esquenta da Black Aproveite as melhores ofertas Conjunto acoplado Aspen Deca, R$ 649,90 Argamassa Quartzolite AC1 20kg, R$ 13,49 Revestimento Elizabeth HD, Itaúnas Branco, R$ 19,99 Massa Corrida Luxe 20kg, R$ 34,99 Campina Grande, Patos e Esperança Central da Construção, tudo em um só lugar, antecipando a Black Friday Procurando uma escola completa para o seu filho? Venha para a Escola SESI Aqui ele vive experiências únicas, com formação para a vida e o mundo do trabalho Através de uma metodologia de ensino diferenciada e conectada aos desafios do futuro Matrículas abertas para turmas do Fundamental 2 ao Ensino Médio Com incentivo à pesquisa, robótica educacional e preparação para o Enem A Escola SESI é a sua melhor escolha Saiba mais em escolasesipb.com.br Fala meu povo, muito boa noite, ótima quinta e feira Todo mundo está nos acompanhando pelos nossos canais e plataformas digitais Hoje, sua quinta de primeira Com o seu Patos Cash aqui na tela da TV Sol E agora nosso sinal também Além do Youtube e Facebook TV Sol Patos No canal da Brisa TV 144 Para quatro estados do Nordeste Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte, toda Paraíba E além disso, TCM de Mossoró Canal 284 E LIM TV de Guarabira No nosso brecho paraibrando Também reproduzindo nosso sinal Para todo mundo nos acompanhar e acompanhar o nosso cotidiano O nosso dia a dia aqui na nossa capital do sertão Sertão, Alto Sertão e Paraíba fora Hoje, na sua quinta de primeira Um bate-papo bem bacana Para provar que nós temos espaço aberto para todo mundo Eu estou trazendo minha concorrência para cá hoje para bater papo Hoje, quem está comigo aqui A partir de agora para um bate-papo Palácio descontraído É a turma do Funerales de Caste Os dois Vitor Zé Vitor e Vitor de mesmo mesmo Que estão aqui para bater um papo conosco Para falar sobre esse projeto Galera, sejam muito bem-vindos Satisfação A gente abraça a concorrência também, viu? Demais, Márcio Muito obrigado pela oportunidade Muito obrigado pelo convite É demais mesmo É um sonho nosso sempre estar aqui Porque eu disse Sabe, Maria Zé A gente não existe concorrência, né? A gente está com eles Eles é conosco Porque a gente tem que crescer todo mundo junto E a conversa, inclusive Com o Vitor Há algum tempo atrás Eu digo Vitor, vamos marcar um dia Para a gente fazer esse intermédio Vocês irem para o Patscast Apresentar o Fullerastcast E a gente ir para o Fullerastcast Apresentar o Patscast E esse produto está de pé Está de pé Vamos nessa Deixa eu saber Deixa eu saber como é que surgiu Essa ideia De um podcast No Sertão da Paraíba Com total irreverência, né? Que a veia de vocês É realmente a veia Entretenimento E cômica Que a gente assiste Curta, dá muita risada Deixa eu mandar um abraço Para o nosso amigo Miguel Filho Que esteve com a Zenilda Na semana passada lá Rolou até calcinha e tudo mais Rolou, rolou até beijo O amor Eu fiquei apaixonado por Zenilda Fiquei Eu fiquei apaixonado por Zenilda Aqueles olhares que ela dá É o tanto que quando foi Na festa Foi isso que eu saí Eu assisti pouco e fui embora Na festa no sábado Eu disse Zenilda, venha ficar comigo na festa Ela disse Só minha vida Está com o cheirado do meu lado Não, eu não gosto Tem que pagar três? Ela disse É três reais o cheiro, viu? Como é que surgiu essa ideia, galera? De lançar um podcast No Sertão da Paraíba Com a veia cômica Com a veia engraçada Com diversos atrativos Conta para a gente De onde surgiu? Como surgiu tudo isso? Contar agora Não é nada Estrabolante Quando derrubou Estrabolante Nada muito complexo É, foi bem fácil Então, já tinha um desejo Principalmente meu Que eu já tinha Uma ideia de implementar Lá onde eu trabalho Um podcast Que eu sempre achei bacana O formato do podcast Espera aí Aonde você trabalha? Olha, no colégio do Agap Fazendo a pô, viu? Fala, fala Fala com ela Ah, Maria Aí Eu sempre surgiu Da gente criar lá E eu já tava com esse Esse amor Pro podcast Que eu acho Como eu tava falando Acho incrível A maneira do podcast Uma conversa descontraída Sem aquele formato Tão sério Da TV Que tem que ser Daí a gente conversando Após uma farra Não Primeiramente Você começou falando Que o Agap Ia montar o podcast O Agap Ia montar Olha os preços Que dá A gente tem vídeo Não, mas Isso aqui não tá Nosso orçamento não Não, mas tem esse mais barato Não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí pronto Deixa Passou uma semana Ninguém falou mais nada Aí vem Esse pós-farro Eu não sei por que Vocês estão nos assistindo Devem concordar comigo Tudo parte Da premissa De uma cama Não sei Não sei A ideia A ideia A ideia Quando toma Surgem novas ideias Eu gosto de ter ideias Quando eu tô bebendo Tem alguns que Eu gosto de beber Quando eu tô bebendo Flui, flui É o suco das ideias Eu comento inclusive Com o Simoni Por isso Que eu bebo quase todos os dias Porque flui muita coisa Exatamente As ideias Aí as pessoas não entendem E chamam de alcoólico É pensamento Entenda É natural Nós somos apreciadores Da bebida etílica Com composto alcoólico Não alcoólico E eu tô preocupado Que minha estimativa de vida É até 80 E eu não tô E eu não tô conseguindo Porque tem muito tipo de cana Eu não vou conseguir provar tudo Essa é a minha preocupação Vamos tentar A gente vai fazer um cronograma Nós três Pra cada um curtir de uma parte Pra ver se a gente consegue Abraçar Só na minha cidade Aria Fugindo do tema Só na minha cidade Aria No Brejo Paraibano São 141 engenhos Com o CNPJ A gente pode passar Os 30 dias de férias lá E degustar tudo isso A Maria É a boca Arracheu d'água Você fica falando disso Mas conta pra gente De onde surgiu Como foi que surgiu isso Daí quando a gente Já conversou sobre isso Teve a ideia e tal Aí a gente ficou pensando Na casa do nosso amigo mesmo Que é o Gabriel A gente disse Onde é que iria ser Aí abriu um quarto E esse Gabriel não estava em pato Esse Gabriel estava Na cidade da mãe dele Quando aí eu disse Vamos fazer aqui Vai ser nessa parede tal coisa A mesa a gente bota aqui Arruma os microfones Sem que ele estivesse em casa Sem ele estar em casa Sem a gente ter nada De dinheiro E seu quarto vazio Gabriel beleza Tudo em paz Foi exatamente O teu quarto aqui O que meu irmão E Gabriel vai bem mal Não fala comigo Não Eu ligando Vamos montar um podcast Fumir Que cara De amanhã a gente vai montar Isso com o que Não não Vamos organizar Eu vou fazer já o grupo Eu tô Vitor e João Vitor A gente vai fazer o grupo Vai organizar tudo Ele falou Vá me bota nesse grupo aí Vá Aí pronto Aí disse Da onde é que a gente vai comprar essas coisas Aí eu disse Tem nada Vou fazer um empréstimo por aqui E a gente compra Quando eu coisa Aí disse Cadê Zé? Manda o boleto Se quiser Pagou o boleto O boleto O microfone Tudo Eu fui ao Vitor Vou letar Se alguém pagar Pagou A gente começa Jogou a vez Se der certo Cole Aí as espumas A gente arrumou De um tio de Gabriel Que tinha lá A gente tava arrancando Nessa casa Arrancamos as espumas Tudo dentro Colocamos Fizemos uma mesa Aí compramos as cadeiras Tudo Sem pagar nada Porque era tudo Jogando pra frente Aí a gente dividiu Ficou assim Não sei quem A conta ficou 50 reais pra cada Pronto Foi nesse seu problema Quase dá erro no orçamento Final do mês Quase Aí Vamos lá Ele senta no R$4 E só eu Tem tudo pra não dar certo Né? Com certeza Deixa eu interromper de novo Vou usar agora Meu amigo Dante Sousa Que esteve comigo Quinta passada Hoje faz oito dias Eu conversando com ele Hoje à tarde Aí eu disse Não, deu certo Tal projeto Ele disse Já deu Nós temos um não, cara O máximo que pode acontecer É receber outro Então eu fico em pato Vai atrás de sim Aí eu disse Pronto Que não vai dar certo A gente já sabe Mas porém Se não der A gente tentou Mas a gente vai começar Agora que nome vai ser? Vamos com o nome O nome Mas não veio me dizer Que teve que ter outra cachaça Pra saber do nome Não Aí eu disse Aí, aí Como é que vai ser o estilo? Eu disse Não, tem que ser bem fuleiragem Bem Uma coisa bem assim Doida mesmo Pra gente poder trazer Todo mundo Que a gente pensa em trazer Aí Zé olhou E parece até que é brincadeira Eu fico com medo de nome Foi Fuleiragem 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 Pronto Acabou Só esse é esse E realmente Tem sido muita fuleiragem Graças a Deus Não sei se Deus concorda com isso Aquele programa Que vocês fizeram Aquele programa Que vocês fizeram Com o Tatu Naquela lata Era cachaça mesmo? Era cachaça Pitou cura Pitou Zé Zé não tava lá Tinha acabado de chegar Zé tinha acabado de chegar Quando Zé olhou Zé tava enguiando E eu assim Eu pensei Você tá falando a verdade Faz igual o Renan da Rezinha agora É isso Cachaça grande Viu Ali é o cachaceiro Ah Maria Dizem que eu pareço com ele Eu não acho Muito Eu acho que ele Eu acho que ele é o mais parecido Com o Padre Fabrício Tá num dilema ainda E tem tudo a ver E tem tudo E como eu não tenho pai O que tiver assinado O que tiver botando Não seria muito ruim não Ele ir lá subir Não seria muito ruim Mas os dois Os dois tá ótimo Mas é muito bom A gente percebe também Que a veia do programa É muito livre Flui muito Sempre as conversas Surgem Desenvolvem Rapidamente Pela questão da veia livre Não tem A gente também não usa aqui Do Patoscast Escrite Nada do gênero Porque eu também quero Mais ou menos essa ideia Mas pra isso O que vai que aconteça Vocês precisam Vocês que compõem a bancada Estão na mesma sintonia Isso Não adianta o Zé Tá pensando em uma coisa Vitor em outra Gabriel em outra Que no final das contas Não dá em nada Exatamente Como é que vocês fazem Pra programar O pré-programa Existe alguma conversa A gente vai receber Tal convidado hoje Vamos seguir essa linha Ou não A gente vai receber Tal convidado E vamos nos encontrar lá Exatamente Segunda opção Que funciona Geralmente é em cima da hora A primeira opção Aconteceu algumas vezes Que a gente Rapaz Estamos organizados Mas depois É fuleiragem mesmo É de todo sentido Tudo é fuleiragem Literário Informacional Exatamente A gente chega E hoje a gente vai trazer fulano Vamos desenvolver alguma coisa Se preparar aí Arruma algumas perguntas E dali a gente desenrola E graças a Deus Muitas vezes É porque dos convidados Geralmente quando o Vitor Manda pra mim antes Aí o Vitor A gente vê isso Pronto A gente analisa a vida da pessoa Olha o Instagram Pronto Do convidado em si Eu e o Vitor Fazem muito isso Mas de restante do grupo Assim raramente acontece Essas reuniões E quando a gente Ia pra reunião Geralmente O Vitor chegava Não, mas só uma reunião Eu tava rolando Lá, tem Vitor na mesa Como é que a gente faz Pra fluir As ideias Foi daqui que surgiu Então a gente tem que ter respeito Vamos memorizar aqui Vamos focar aqui Se rola daqui Se sai alguma coisa O máximo vai sair Alguma coisa transparente Líquida ali de dentro A bancada do Fularize Cash É composta por quem tanto, cara? Hoje É composta por mim E Zé Que somos os dois apresentadores lá E temos o pessoal da técnica Que é Gabriel Que tem que ser da técnica Ele é o dono do apartamento, né? Gabriel é tipo o dono da bola Sabe aquela história Ei, vamos jogar A bola é minha Se não entrar no time Eu levar a bola Exatamente Pronto O dono da bola Tem que estar no meio Com o Gabriel Ele faz a transmissão Tudo E o João Vito Que é o que Opera as câmeras Somos nós quatro, né? Porém Aí Gabriel Então não sei Pode dizer Gabriel tá indo embora, né? Já falou Esses dias Foi sem querer Por isso que encerramos A primeira temporada Pra poder a gente Ter esse tempo Pra poder se organizar Para o próximo ano Eu imaginei Que vocês estivessem Encerrando a primeira temporada Porque tá chegando em dezembro Todo mundo de férias Era quase isso também A gente usou Fez uma unificação aí A união é o agradável Foi muito bom Essa primeira temporada Foi muito bom A primeira experiência Na frente das câmeras A primeira experiência nossa Eu ia até falar isso Depois que minha mente Ela é meia louca Aí eu jogo Nós chamamos-se Transmimento de pensação Pronto Eu não sei dizer esse nome Aí eu enlace todo Então diga Transmissão de pensamento mesmo É melhor Aí Eu fico jogando as ideias assim E vai aparecendo, né? Ah, eu esqueci Tem que pensar Eu acho que vocês Estão nos assistindo Que acompanham O Fullerastic Cast Inclusive Deixa eu vender o peixe ali E pensar Uma temporada de verão Com o Fullerastic Cast Nas praias de uma pessoa É Vocês já imaginaram O Fullerastic Cast Nas praias de uma pessoa Estreando em 2023 Em Tambaba Aí em fevereiro Estava voltando Vitor pro Agape Pra lidar com crianças E adolescentes Não é isso Ah, era aquele Que tava em Tambaba O borde de Tambaba, né? A sorte é que Não vai dar pra ver Muita coisa Mas Tambaba Tem a parte do Nudes É Eu acho que Tem a parte Tem a gente Eu acho que a gente Tem que ficar na outra parte Sabe, né? Bem vestido Se eu for Vou ficar em uma das partes A de fora Lá longe, né? Olha Mas ainda vou viver Essa experiência Eu e Zé Vamos viver Essa experiência E Tababa, né Zé? Não, não Você tá bom Eu também Me coloco assim Eu espero, Zé Que você não seja casado Porque se for Vai dar erro, viu? Dá noivo É noivo Como é a mão dela? Laysa Senhora Laysa Entenda o lado profissional Do rapaz Não se pode misturar Jamais O homem A figura Pessoal Do seu noivo Com a figura Intelectual E do apresentador Zé Vitor Então pra que isso Vem a acontecer Saiba diferenciar Que o relacionamento Vai dar super certo Vocês vão ter pelo menos Os onze filhos Vamos nessa Outro menino É o time de futebol Inclusive já Estamos chegando aí O jogo do Brasil Daqui a pouco A gente vai falar também Do jogo do Brasil Mas Tá pintando algo Já na cabeça De vocês Já pra 2023 Essa mudança Já que o Gabigol Tá indo embora aí Tá pensando Outros ares Como é que vai ficar O cronograma Do Fullerash Cash Pra os telespectadores E internautas Suspense, né? Mais organizado E menos alcoólico Porque assim Talvez Talvez Eu não sei E aí já Eu posso garantir Deixem pra começar Essa redução Depois que eu for participar Beleza? A gente não consegue Tirar o óculos A primeira reunião Da gente Após a finalização Da temporada Foi no barbebendo É não consegue Largar É raiz Todas as nossas decisões São em cima Altamente alcoólicas Tem que ser assim Então Pra 2023 A gente tá pensando No novo formato Porque assim É algo que a gente Já vem começando O podcast Ele começou Numa brincadeira Então o podcast Ele tem que ficar Esse tempo todo Como uma brincadeira Então a gente Não lucra nada Com o podcast A gente gasta A gente investe No podcast É tudo que ganha É por dentro do podcast É tudo podcast Então não é algo rentável É algo que a gente faz Como hobby É o nosso hobby É o podcast Porém A gente já tá com o pensamento Que tem que organizar Melhor isso A gente tem que tornar O Fullerast Que é hoje Uma empresa Mais organizado Mais estruturado Muita gente que vive Muita gente que vive De um único Esquisamento De redes sociais A gente tira pelos Blogueiros E digitais Influencers Exatamente Tem muitos deles Muito bem De passagem Aqui em Fatos Mesmo Se vocês forem pensar Nesse olhar profissional Com certeza Vai ser muito rentável Porque a linha do programa E a vez do programa É muito bacana Continuí Não vai atrapalhar Nada pode atrapalhar Eu vou esquecendo as coisas Eu acho que é essa água Essa água É o chão do esquecimento É água O pessoal Ainda é água Ainda Mas diz aí Mas é isso Estruturar mais Essa organização De empresa Queremos também Ampliar a equipe Tem mais outras pessoas E também estamos Vendo alguns estudos Onde vai ser melhor Como vai ser melhor O formato que vai ser melhor É algo ainda Que é muito surpresa Para a gente O futuro disso Mas que vai rolar E vai voltar O Fullerast É você empreendedor Que está querendo investir aí Muito bom Eu estava com essa frase Na cabeça Eu ia falar Fábio e Carla Mas não vou Você é empreendedor Que está querendo ajudar Chega Fazer igual o Zenilda Porque pior A mesma roupa que eu usei No episódio passado Eu acho que o cheiro dela Está aí Aí o Zenilda olhou e disse Você só tem essa camisa Pessoal Doem camisa Para os meninos Atenção Você é lojista Doem uma camisa Estou precisando também De falar mais Para ninguém ouvir Quando a gente pensou Em trazer essa galera Para cá Pessoal Eu imaginei Que nós tivéssemos Temos sim um programa Descontraído Mas eu preciso saber também Da veia séria A gente vem falando Em termos financeiros Inclusive Vamos falar de 2022 Certo? Os últimos dois anos Foram muito incertos Em todos os sentidos Por conta da pandemia E quando parte Uma questão dessa De criar um projeto De encabeçar De idealizar primeiro Depois desenvolver um projeto Como o podcast Que a gente percebe Que cada dia que passa Ganha mais espaço Nas redes sociais Nos canais digitais Nos canais de TV também Porque agora já está sendo Incluso nos canais de TV Já se passou Algo na mente De vocês Parecido De um dia Surgiu um boom Do Fullerage Cash E vocês não precisarem Mais atuar Como profissionais Em outras áreas Vocês estão preparados Para isso Porque vocês sabem Que pode pintar Uma hora ou outra Uma ocasião como essa Uma oportunidade como essa Muitos inclusive Surgem assim Do nada Uma brincadeira Vamos botar no ar Deu certo E os caras estouram Muito bem Tem passado Mais nesse período Que a gente vai ficar Sem o estúdio em si Dessa opção Dessa opção Porque a gente vê isso A gente sonha com isso É um sonho nosso De poder ampliar Tornar algo mais profissional Algo cômico Mais sério Dar oportunidade A outras pessoas também Que tem empatos Mas é algo que a gente Um dia sonha E que talvez A gente possa conseguir em breve Quem sabe aí A TV só Não vai sediar O Fullerage Cash É Felipe É Felipe Eu abraço Eu abraço Felipe E o criativo Ao criativo Ao curioso Foi que assim No mesmo dia Foi questão de dias Que lançou O Patoscast A gente já tava Com o azar Tudo pronto Dá pra postar Da gente Aí A gente ficou no grupo Meu Deus Menina A gente começou agora Já com o concorrente Como é que a gente vai fazer No mesmo dia Vamos dizer que a gente Tá invejando eles Aí começou Mas isso foi lá Com o Matheus Foi Exatamente A gente tava pronto Tava todas as artes Prontas A postar E nesse dia surgiu E tipo Sem ninguém falar Que a gente tava só No grupo de amigos Da gente Falaram nada Aí sou todo lá Poxa Vocês mudaram o nome Em cima da hora Não é a gente não O que é isso Começou a mudar A gente já começou assim Nem começou A gente já começou assim Nem começou a artigo a corrente Aí eu digo Jesus amado Vamos dizer que a gente Tá invejando E como é que a gente Vai competir Com a TV só Eu dizia Porque assim A gente não tem experiência De nada Os meninos não tinham experiência Com transmissão As câmeras não Era de qualidade É o que? Uma Canon, né? São duas Canon Que é de foto Aí eles fizeram Uma gambiarra da tarde Pra filmar Aí comprou um microfone USB Dá todo dia Dá problema Todas vezes E como eu falo Gritando O meu sempre Dá problema O meu dá problema É o meu e margarida Sabe? É dois gazinhos Quando ela teve aquela Ela disse Mas pode ligar Meu amigo Com avança não O seu pega a minha voz Aí Com isso tudo Eu esqueci Toma água Minha meta é a mil Interrompemos Nossa programação A gente tava escutando Agora eu não lembro O que é que tu tava falando Falando sobre a desenvoltura Do programa E tal, tudo mais Os pensamentos Sim, aí Eu tava conversando Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Esqueci Vamos mudar a parada Vamos mudar a parada O entrevistado agora sou eu E vocês são os entrevistadores Vamos começar Eu lembrei Vamos nessa Eu lembrei Tá falando do início Do podcast Sim, foi No dia do lançamento Tá vendo Esqueci Deixa eu botar uma agulha aqui Pra lembrar Sim, foi mesmo Então, aí com tudo Aquele equipamento Que a gente tinha Eu disse Não tem como a gente competir Com uma coisa de tão qualidade Que é o podcast Porque já é uma estrutura Que é reconhecida Pela Consolidada Já tal Aí eu disse Rapaz, eu não posso desanimar Porque a gente já tem um empréstimo Pra pagar O boleto já foi empréstimo O boleto já foi empréstimo E eu não vou desanimar Pra desanimar Os meninos também Aí eu botou Não, gente Vai ser ótimo pra gente Porque eles vão crescer A gente também À medida Um do outro Eu acredito que o perfil deles É diferente um pouco do nosso Por causa da TV e tal Vai ser algo muito mais informativo E eles vão levar pessoas Que a gente não vai poder Não pode falar palavrão Porra, tabaca Essas coisas Não pode não Não pode não Caralho Eu falei Eu falei Agora Agora Ele bateu em mim Agora E eu me liguei Aí ele falei Caralho Ele bateu em mim Eu falei É verdade E ele falou Laura saiu Sai não Que é ouvir E aí É mesmo Não tem como sair Mas aí acabou Que deu certo Acabou que deu certo Pra os dois A gente Tinha um pensamento De pelo nome Fullerastcast Já é outra Você leu Meu carrete pra entrar Pelo O nome do Fullerastcast A gente ia proibir Assim diretamente De outras pessoas Sérias não ir Que falta Que a gente quis mudar isso Se você for ver Todas as pessoas Que a gente levou A gente ali no meio Do Fullerastcast Quando a gente começou A ser criticado com isso Que a gente tinha que mudar O nome pra levar Outras pessoas Eu disse Não vamos dar um jogo De cintura Porque toda pessoa É engraçada Toda pessoa tem um Um lado do Fullerage E tem um lado sério E a gente tem que ter Um lado sério também O lado do Fullerage E um lado sério A gente passou uma semana Eu acho pensando nisso De como seria Não vai gente Muito importante Lá por causa desse nome Aí eu vi Será A gente teve uma reunião Passou uma semana Toda gente Como é que a gente muda Mas tem como não É identidade já É verdade Não sei a gente Passou uma semana Aí Vitor fez Aí Vitor fez Passou de uma coisa Vamos chamar Foi na boa Foi na boa Foi na boa Que já o prefeito Da cidade Mostra que a gente tem Aí Vitor deu Foi o primeiro convite Vou na hora Eu disse Mas pai Na Fullerage Na boa Fullerage demais E rendeu muito Foi muito bom Aí a gente começou A entrar nessas pessoas Também A gente levou Aí levamos Candidato a deputado Levamos Ramonilso Que é juiz Coordenador Damião Lucena Daí a gente já levou Isso E já mesclou A gente não deixou Fullerage como se fosse Só isso E não perdeu A identidade Além do nome Fullerage Exatamente A gente foi muito Criticado nesse dia Que foi o dia Que a gente saiu de lá Péssimo Gabriel ele defende Muita bandeira Tipo é isso aqui É isso aqui Pronto Não muda E a pessoa chegou lá E disse Depois do programa Ele disse Vocês não vão trazer ninguém Vocês não vão conseguir Ter uma identidade Porque o nome Atrapalha Pessoas que trabalham Comigo Eu não deixo Vim pra cá Aí eu disse Matou a gente Como é que a gente vai fazer O cara trabalha Com metade de patos Se fosse eu Diria o nome Eu me defendo Aí eu disse Não Tá bom Aí com isso A gente mostrou Que deu certo Que a gente conseguiu Levar outras pessoas Tem coisa melhor Não Aí é pronto Hoje em dia Responde com silêncio Desenvolve o seu projeto Ganha corpo Renome E aquela pessoa Vai tacar a onda Você que der dinheiro Do Fullerage Do Fullerage Por conta do nome Aprenda Se ligue Acorde todo dia Faça quando Dante Sousa Eu venho pra cá E disse Eu acordo todo dia E escuto O cantar do passarinho Aprendendo Eu sou um eterno aprendiz Então aprenda também Aí agora Seja humilde Volta lá no privado Do menino no Instagram Peça desculpa Peça desculpa Aí uma pessoa Vem e disse Eu vou mudar todo o termo Vou nada Ah tá Vixe Maria Fulano Disse vou nada Imagina Se fosse eu Dizia o nome Imagina a gente Virou amigo Hoje virou amigo Quer ir lá Acabou isso aqui Já Eu tô com acento Eu tava assistindo Um jogo do Brasil Entendam isso É porque TV Ainda não tem cheiro Nem olfato São muitas emoções Ainda não Mas daí É muito bom Assim Quando você Porque assim Eu acredito Que eu e Zé Tipo Eu nunca tive experiência Com isso Eu fazia Preserpad Eu faço até hoje Meus melhores amigos Meus melhores amigos Tem mais de 300 pessoas Se eu tivesse Manda ele me colocar Manda ele me colocar Porque eu faço tudo por lá Porque eu tinha vergonha Eu já acho Ah é Aí eu tinha vergonha De colocar De postar no normal Aí a Alisson Principalmente Fica perguntando Posta no normal Posta no normal Posta no normal Vai dar certo E eu sempre tive essa vergonha Vem parar depois do fuleiragem Nós não tínhamos Nem uma noção com câmeras Eu ainda tô nervoso Com essa aqui Que é muito grande Cuidado Que ela chega perto Ó Eu fico olhando Olha pra ela Que ela olhou Eu tô olhando pra você Que eu tô com vergonha Dessa aqui E é duas aqui A gente não tem Nenhum costume com isso E deu muito certo Muito certo mesmo Às vezes erra Às vezes coisa Mas graças a Deus O formato do podcast Que é esse que nós estamos aqui Permite isso Permite a gente errar Permite a gente dar falha Exatamente E é o que torna bom Os programas Queria que o CG vá acompanhar O programa de Pedro Bial Na nossa concorrente maior É dessa forma E ele erra E ele diz E aí Terrei Vamos continuar Então é por isso Não tem mais aquele trabalho De cortar Principalmente por menino ali De estar editando aquilo Pronto Gravou Show de bola Mas e você Marcos Marcio Marcio Marcos Eu vejo e acompanho Danilo foi aparecendo Ele fez muito Prazer Paz aqui em Paz O Sago está andando pigarro Tá Danilo fez muita Fuleiragem aqui em Paz Tenho certeza Que se Danilo não estivesse aqui Eu já tinha participado Do Fuleiragem Tinha com certeza Sem dúvida E olhe lá Se não estivesse compondo A bancada da concorrência Nós tínhamos tomado já Era Danilo teve que ir embora Para os Estados Unidos Outros projetos Aí Matheus Encabeçou Na época que surgiu A Copa TV Sol Do Futsal Na ABB Que é a TV Promoveu Deu uma parada Uma breve parada Porque nós voltamos As nossas atenções E forças Todas para a TV Sol E aí Após a Copa Filipão disse Mas projeto do Paz O que é que tu acha Vamos abraçar Eu digo Tudo pronto Toda hora Que foge muito De tudo que eu vinha fazendo Eu faço Apresento o jornal O Sol News A TV Sol aqui Que é uma veia informativa Cotidiana Policial De tudo De ruim Que não presta Dos problemas da sociedade Para Posterior a isso Vim para cá E trazer uma veia Que eu também não conseguia Mas eu acho que sim Pela questão de ser músico Do entretenimento Do contato direto Com o público Nos shows Facilitou muito para mim Aí Matheus Terminou o direito Assumiu um cargo No governo municipal E ficou sem Uma molenga Do Pasquete Estou pronto toda hora Estou com a roupa de ir Inclusive você lojista Que está querendo fazer parceria Para me dar a minha camisa Principalmente a da seleção Da seleção Porque eu estava com ela Sua e eu tive que tirar Para ir para cá Para ter as marcas Aqui Deixa eu ajeitar um pouquinho Mas é isso E o bom de tudo isso É Vitor e Vitor Não é Vitor e Lanoc Vitor e Vitor Vitor e Vitor É saber Igual a Margarida Quando veio para cá Era M&M's Aqueles jacolados O bom de tudo isso É saber que o seu O público de vocês Abraçou a causa Que vocês já tem Uma credibilidade Esse é o termo Que eu posso usar De fidelidade Daquela turma Que te assiste hoje Que te assiste Depois de amanhã Que te assiste Semana que vem E você percebe Que aquela galera Cada dia que passa Consegue conquistar Mais adeptos Para o Fularage Cash E é difícil fazer TV Cara, no Sertão da Paraíba É difícil fazer TV Em tudo quanto é canto Mas no Sertão E uma TV Genuinamente Patões Sertaneja Como a TV só é Tem que ter qualquer Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Aí pro meu amigo Jânio O dono dos troços aqui Tá com sítio Mas pode me chamar Se quiser Vem pra ir pra você Tem sítio Tem Lá tá parecendo um paraíso Eu fui duas vezes Lá não voltei O meu carro liga E eu tô com o mato De volta pra casa Ave Maria Esse pensamento De abraçar A causa Podcast Vocês já pensaram Alguma vez Em ter Um cheiro a mais Uma gostosura a mais Na bancada Espero que as mulheres E esposas noivas Namoradas de vocês Não estejam assistindo Pra que você possa sentir Aquele perfume Aromatizante A nível feminino Vocês já pensaram Em algo desse Ah Maria Demais É um sonho Demais A gente até fez Muito A gente até fez Um episódio extra Que se chamava Conselhos amorosos Sim foi Que a gente levou A amiga da gente Se chama Tutu Aí ela ficou Só que ela não quis aparecer Tutu é gente boa Tutu é muito brava Sabe Tem que ter muita Oi Tutu Ela é minha brava Mas é uma advogada Que eu tenho Ah Maria Ali me defende Tutu Minha advogada E nem cobra Sobre a causa Não cobra não Pega briga e tudo Tutu Pare dessas coisas Não defendo Aí Aí ela ficou lá Mas é muito bom Tipo A gente pensa Na verdade Em ampliar Nossa ideia De tornar o mais Como possível Usar mais pessoas Possíveis Pra isso Tipo O que a gente Estava pensando Esses dias A gente conversa Muito com os amigos Era fazer Tipo O De Danilo Gentili Que tem um comentarista Sim E esse comentarista Possivelmente Você tatua ali Ou então Uma banda da cidade Que ficasse tocando Quando uma pessoa entrasse Fazer um formato E Zenildo dançando E Zenildo dançando Tipo Fazer um formato podcast Mas que Damiana também Aí dá briga Só se for uma do lado Ou todo mundo Não tem que ficar Cada uma do lado Também Isso é É É Se deixar unido ali É luta Essa de ajuda Eu fico pensando Imaginando De vez em quando Atrapalhando de novo Vocês De onde susto tanta energia Naquelas duas mulheres Não sei Não Não tem condições não De ela ter perna Pra isso não Não tem se ela tomava remédio Ela disse Só passa um óleo De noite Pra ficar boa Lubrificar É A perna Viu gente Lubrificar A perna De noite De noite Um óleozinho Na perna Pra ficar mais Vamos marcar Qualquer dia desses aqui Pra trazer Zenildo Aqui no Patoscast Trazer vocês também Ah eu quero vir Né Quero vir Ela me deu uma calcinha De presente E eu me senti na obrigação Ela levou aquelas calcinhas Todas embaladas Foi Cheirosíssima Ela usou uma na carriata De Nabô E outra na vitória Nas duas vitórias Na de Hugo E na de João Ela tava perfeita Então pra mim O que fazer Dividiu Que vocês conseguirem sobreviver Sim A gente Mais importante Amo Amo aquelas calcinhas Tá lá em casa Guardadíssimo Cheguei lá em casa E ela disse E esse presente Eu fiz isso aqui Você pode Eu quero lembrar De Zenilda Ainda bem que ela assistiu Né Sobre pensamento Em convites Pessoal Vocês comentaram Daqui a pouco Que já levaram Pessoas Internacionalmente Desconhecidas E pessoas Bem mais conhecidas Pessoas Do nível Entretenimento Cultural De riso E pessoas Do leque sério Como Prefeito da cidade Alguns variadores Alguns candidatos Ao deputado Mas o pensamento Das perguntas É o mesmo Ou tem que diferenciar Pra não sair Da temática Do prefeito Eu não posso perguntar Se ele Se ele tava Assim A ideia Era perguntar Eu ia dizer E o Willams Mas é melhor não A ideia Era perguntar O prefeito Só coisas sérias Mas aí Nada o prefeito Eu disse Nabô Eu posso levar Um líquido de cana Pra gente tomar lá Você deve Ele disse Você deve Aí eu disse Pronto Levei a cana Aí cortei um negócio lá Eu gostei da matuta preta Foi Essa mesmo Não é Toma pinto Limão Pimenta Toma cachaça Com folha de mim Da calçada dele Aí botou lá Tomava cachaça Com um burro Quando eu chego em casa É um burro Com o vó é mais Você não tem vergonha De estar vendo Aquelas coisas Que eu estou amanhã Aí eu disse Por que? Aí eu contei Aquela minha historinha Que eu contei No primeiro programa Pode contar agora De novo Que eu não sei não Não assiste o primeiro programa Até serve pra você Também Vamos nessa Vamos lá Tudo acontecendo No carnaval de 1997 Então se Eu fiz a seguinte pergunta Se você é homem Se você é homem Estava no carnaval De 1997 Na Brasília Cheirando loló E comeu uma galega Você pode ser meu pai Eu perguntei A Nabô novamente Isso Eu digo E aí Nabô A Nabô disse Sua sorte Que eu não estava Cheirando loló Estava tomando cana Porque senão Eu tenho a possibilidade De ser eu mesmo Foi por quase Eu disse Então menino Não era pra eu ter mudado Pra cana não Era rapaz Aí quem ficava Na dúvida mesmo O mínimo Que poderia acontecer Era o teste de DNA Exatamente Rapaz Mas não precisava Pra que Eu sou tua cara Agora já são três Primeiro Renan da Resenha Depois Padre Fabrício Sim Nabô Só que eu descarto Padre Fabrício Porque eu acho Que ele não estava No carnaval de 1997 Fazendo Né É isso a questão É isso a questão Mas onde eu vou Conversar com ele Ele vai me orientar Eu conversando Com um amigo Inclusive um amigo Empresário Que eu não vou citar O nome dele aqui Talvez depois De alguma água Eu cite Domingo eu estive com ele Aí lá ele disse Rapaz Nossa Eu estou me lembrando Agora uma situação Bicho Que tu me deixou Extremamente constrangido De que foi Ele disse Num carnaval desse Já vindo aí Estou tocando Aí desceu Com o trio elétrico Passou de frente O paizão Nesse carnaval Minha mãe Nunca tinha ido Comigo Para canto nenhum Aí disse Eu vou com você Para ver seu comportamento E suas amizades Já disse o nome Foi Falou não Aí estava lá No posto paizão E ele me dizendo Eu não lembro Dessa situação Ele disse Que quando eu fui passando Ele viu Ele deu com a mão Eu digo Oh rapaz Deixa eu mandar um abraço Aqui para o meu amigo Édico Não chega no lolo todo não Deixa o nome para mim E a mãe dele Do lado Filho de uma éga Eu sabia que tinha Alguma coisa errada Ela pegou nos cabelos 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 Outra vez Foi uma situação parecida Eu também não vou dizer Que foi o meu amigo Alex Ele estava ali Na calçada De uma loja de roupa Ali No largo Da antiga Telemar E eu não sei Com que era que ele estava Não sei o que tinha acontecido Não sei se tinha sido Uma confusão Aí a polícia Estava lá Para apaziguar Quando eu fui passando Aí encostado na parede Com a tia dele Inclusive Era parecida A história mais era Aí disse Aí quando eu vi Alex encostado na parede Aí eu disse Deixa eu mandar um abração Aqui para o meu amigo Alex Aí quando ele se empolgou Todinho que levantou o braço Ele disse E está ali sendo averiguado Pela polícia Com os bolsos Cheio de droga E a tia dele do lado Começa No carnaval também Mesma coisa Então é mais ou menos isso A história do Vitor É mais ou menos parecida Com essa Se você estava na Brasília No carnaval de 97 E o pior que a história é Até hoje Eu não consigo identificar direito Esse personagem Sabe Que eu creio na minha cabeça Porque é muito difícil Eu tenho vergonha De chegar no juiz E dizer isso Conte minha história Como é o nome da tua mãe É Linda C Linda C Manda um beijo Para Linda C Vai Vem o banheiro Você é casado Obrigado pela audiência Eu não tenho idade De ser teu pai não Oi Mas elas contam aí Eu disse Mas aí mãe Me diga quem é Meu pai Você acha que eu lembro Depois de um carnaval Como é que eu vou saber Que a gente já mereceu o pai Que eu estava de costas Eu espero que ela não acima Assim Quando eu fui crescendo Fui indo para a festa Eu entendi manhã Em algumas situações Que eu vivi Eu entendi manhã É Muito complicada a situação Surgiu outra oportunidade Para vocês também Que eu achei muito bacana Inclusive acompanhei No São João De Patos Esse ano De vocês produzirem conteúdos Saírem do estúdio Do Patos Cash E fazer Valer aquela veia Do público Do TTAT Do contato Que a gente também Nunca tinha feito Exatamente Foi uma outra experiência Ímpar Demais Surgisse outra oportunidade Da manhã Para fazer algo parecido Na hora Topamos na hora Viu TV Sol Topamos na hora De onde surgiu Esse Foi assim Realmente foi uma ideia Daquelas que vocês falaram Que do nada Apareceu do nada Eu já joguei no grupo Eu disse Estou indo agora Com o pessoal lá Do Patos Online Vamos conversar com eles Para fazer isso Aí do nada Eles já estavam Com o projeto pronto De como eles queriam Eu estava pensando Em quem ia apresentar Esse projeto A gente estava pensando Em fazer Mas a gente não ia ter Aquela abertura toda Que eles nos deram Segundo o mais velho Diz que a união Faz a força E faz açúcar também Então vocês uniram A vontade de beber Uma dele de dar água E dar água Ou dar cana Aí Faz o líquido Aí a gente foi Rapaz Foi incrível Foi incrível aquilo Porque eu nunca pensei Em estar no momento daquilo Realmente E é que a gente sonha alto A gente sonha muito alto mesmo Mas eu nunca pensei Em estar ali E ver Aqueles artistas Dali de perto Ter a oportunidade De entrevistar alguns Até mesmo Falar Eu fiquei muito nervoso Faltando que no primeiro dia Eu quase não conseguia Que eu tomei uma garrafa De uís pura Lá no camarim Foi por isso que você ficou nervoso Foi Tomei todinha Puri era E o João Vitor Que estava comigo Eu falei Vitor para Os Vitos do mundo Os Vitos do mundo Todo dia Então nunca é só É Vitos João Vitor Aí eu disse Não tem como não Quem é aquele povo Não sei o que Jesus é magro Passava Isso é que ele é fulano Eu digo Jesus Mas é feio de pé Tá vendo Fazer igual Zé Ramalho Eles são feios Mas são ricos E você que não tem dinheiro É Eu falei Mas rapaz Tá vendo Falta que eu só Que eu tenho que comprar Duas camisas Para ir para o São João Eu disse Eu compro uma camisinha boa Cinco noites de São João Foi Comprei duas Aí eu usei Uma escala Eu comprei Cinco sulancadas E foi tudinho Passei e leia Terminei esse mês De pagar A camisa que a gente fez A gravação Para apresentar A estação Sanjão E foi um muí Da gente rodando Entre o marcado Aquelas camisas com a decolada Ele vestiu um Que a mulher A mulher fez Deixa eu sair Que esse mês Estoura E o botão da camisa E a gente rodando Ela achou essas camisas Ele bota aqui Se você tiver na frente Que tiver uma coisa Dessa aí Pode se preparar Pai Estoura Mas ali foi uma oportunidade Muito gigante Mesmo pra gente A gente entrou Teve todo um acesso ali Foi muito bom Como também tem sido Nos episódios Tem episódios nossos Que tomou uma proporção Que eu nunca pensei Que tomaria Por exemplo De Tatu A gente sabe Que Tatu É foda Muito estourado Mas retolhou assim Diz caramba O cara veio Estava esses dias Lá com o Tirolipa Com o Moção A galera que produz Conteúdo vividice Estava aqui com a gente E fez acontecer Já foi com cabelo? Ele já foi com cabelo Ou foi antes do cabelo? Foi Já com cabelo? Foi Diz que ia fazer o implante Foi Diz que achei Então não conta ninguém Vou até revelar o segredinho Ele vai estrigar de medo Diz que não conta ninguém Porque eu estou fazendo implante e cabelo Aí eu não vou dizer que foi implante Eu vou dizer que foi um remédio Que eu estou usando Que eu vou vender esse remédio Vai vender o remédio Aquela tinta do cabelo e Tatu Acho que foi só calma Mas é assim Tomou uma proporção Que a gente não pensava Hoje em dia A gente chega em alguns cantos Se eu dizer Pelo amor de Deus O povo conhece O povo fala Tu é do E eu sou muito encabulado Se eu estiver num canto assim Se eu não estiver bom Sem água Sem água É uma das primeiras vezes Que a gente sentou Numa mesa de bar Aí não sei Ninguém que estava cantando Aí É lá do Fularás Que é filho Vamos sair daqui Eu fiquei morto O Massa de verdade É mandar fazer as camisas Tudo igual Aí pro barulho Eu fiquei morto Porque eu não tenho aquilo Aí hoje em dia Me viciaram Me viciaram no alô Eu chego no canto Se porventura chegar E ninguém falar Você não está vendo Que o Fularás Quer estar aqui não Se não falar meu nome Eu faço igual o filho Nessa boato nova aí Chego Vou no palco Pega o microfone É porque eu sou cantor Profissional De brega Me deu uma oportunidade Aí Roberto Faneirão fez Oxe, na hora Chego, pode subir Pode subir Com o Bingo com o Sanfoneiro Eu disse Já tinha tido um ensaio Antes lá Em outro estabelecimento Era, em outro estabelecimento Com as meninas Vanessa Aí eu disse Só cantor profissional Me deu uma oportunidade Aí me deram um microfone Quando eu peguei Meu microfone Eu disse É meu momento Aí eu gritei Só quem for raparigueiro E foi meu cabaré de Willa Que ele está aqui presente Vai saber dessa música Aí comecei Hoje De que a noite está calma Aí pronto Foi um cabaré Tutu que estava comigo Ela estava se afastando Eu tenho que conhecer Tutu Tem que conhecer Aí Tutu fazia Olha Ô vergonha Esse segundo Me faz passar Por causa dessa situação Não vou para a minha mesa não Pelo amor de Deus Ele voltando Com a cara mais limpa Do mundo Para a mesa E já depois de estourado Depois de sucesso Renomado Reconhecido É Dois seguranças Mundialmente De boato falando Eu acho que o baterista Já viveram o pensamento Da desenvoltura Viveram esses contratempos Que vocês comentaram Que foi a questão Da marca Fulera Acho que eu até lembrei Na hora O que aconteceu Durante vários anos Com a banda Garota Safada Que não entrava Para o casting De vendas Da Som Livre Porque tinha o nome Garota Safada E aí Wesley abraçou a causa A mãe dele também Nisso o nome da banda É esse aqui Se quiser me contratar E lançar no cast Da Som Livre A gente vai Como Garota Safada É tanto que a garota Só veio fazer parte Do Som Livre Depois que o Wesley Passou O Wesley Seu Wesley Safadão Enquanto Garota Safada Abandonou a entrada Entrava E a gente percebe Que as experiências Foram inúmeras Vocês comentam Com o olho brilhando Que tudo foi muito Bem aproveitado Tudo deu muito certo E o que não deu Tão certo Serviu De aprendizado Para que das próximas vezes Fosse desenvolvido Então É um olhar Meio que clínico Mas sendo vivenciado No dia a dia Não se pensa no amanhã Vocês pensam no agora E fazem o agora Deu certo Amanhã A gente pensa depois Exatamente Exatamente isso E tipo assim Como a gente começou Logo cedo A gente veio do nada Então nenhum de nós Tínhamos experiência Com algo do tipo Então a gente teve Que acertar Do jeito da gente Teve que errar Do jeito da gente E ver o erro E tentar consertar Às vezes errando bastante Mas sempre procurando Consertar Foi dessa maneira Que foi sendo desenvolvido Até agora Apanhou muito E Gabriel Muito Porque quando estava Acontecendo o programa Aí do nada Vim pegar o celular Para ver alguma coisa No mesmo momento Eu pegava Eu tive que aprender A apresentar O mundo Está vendo a câmera Nem falta ficar o idoso No celular não Enquanto tiver o convidado ali Ele não deixava Dante Souza Quinta passada Está faz nove dias hoje Mas Eu posso atender Do telefone Foda Já atendeu Gente Eu estou aqui No podcast com o Márcio Aqui na TV Só daqui a pouco Eu falo com você Beleza Só um minuto Mas foi isso Aí Gabriel também Nos ensinou muito A gente aprendeu Um com o outro Com certeza Todos né Os quatro E E tinha muito isso Gabriel puxava muito No pé da gente Terminava o podcast Ele disse Os horríveis Ele usava essas palavras Na cabeça da Red Tinha sido o melhor podcast Que a gente já tinha apresentado O melhor podcast Que a Red Tu lembra né O de William Foi Tipo De audiência Foi muito bom Da galera participando Da galera mandando Da galera rindo Fazendo vídeo Foi muito bom Quando acabou O podcast Que a Gabriel fez Aí Foi massa A galera fez Foi muito bom Horrível Para vocês Horrível Vocês fizeram nada O William contava o assunto Vocês ficavam olhando Um pro outro Tiravam o resenho E voltavam depois Que William? O William O William Esse é o William Dono do bar Adiantei Olha a história Assim por O William Todo do cabra Adiantei Quer aproveitar E mandar um abraço Pra William Eu dou um abraço Pra William Cabra Faixa que você foi lá Já já vou lá Melhor Diga a William A maior audiência O melhor Pode que acho que teve Foi com o William Do Cabra Do Lucas Do Nick's Bar Que é um ambiente Familiar Que eu vou lá Acolhedor Cheio de luz Familiar Eu não sei Que eu sou cheio de luz Não Fiquei sabendo Eu costumo Eu costumo dizer Que lá A todo mundo Que diz Rapaz Você vai No Cabaré Eu disse Cara Lá é o local Mais familiar Que eu vou Lá só tem pai de família Um caber direito Um casado Lá é muito bom E o investimento Que esses pais de famílias Fazem pra segurar O estabelecimento comercial Exatamente Exatamente Vocês já pararam Pra pensar Porque tá chegando Férias agora Como a gente comentava A gente tá tentando Começar ainda A desengatear Como é que a gente vai De onde a gente vai pegar Porque tudo é novo A gente vai precisar De um estúdio novo E pra isso Eita menina Que coisa bacana Chora no mama pai Echabou que cheio d'água Eita Isso é de onde hein Olha o mandinho Eu amo o bastião Será que não é? Então já que Pra que a gente possa degustar Essa parada deliciosa aqui Eu vou pra um break comercial De dois minutos E a gente volta em seguida Com mais Patmos Cash Misturado com Fullerage Cash Eita Não é cash com força O Start para sua saúde e bem-estar Começa com movimento Na Start Academia Estrutura ampla Moderna E ambiente climatizado Em um espaço Que oferece treinos personalizados Com foco no objetivo De cada aluno Além de mais de 30 modalidades De atividades físicas Para escolher Para conquistar os resultados ideais Uma equipe de educadores físicos Capacitados e experientes Orienta os exercícios E equipamentos de alto padrão Aberta todos os dias do ano A Start conta ainda Com um espaço kids Com brinquedos E diversão para as crianças E um espaço zen Para relaxar O lugar ideal Para conquistar Qualidade de vida E a forma física Que sempre sonhou Com treino certo Equilíbrio e comodidade É na Start Academia Movimenta-se e vem pra Start Para viver mais É preciso cuidar da saúde Doutora Felícia Crispim Médica endocrinologista E metabologista Atua 12 anos Na prevenção Diagnóstico E tratamento de doenças Como diabetes Obesidade Colesterol Problemas da tireoide Osteoporose Climatério Síndrome do ovário policístico Distúrbios do crescimento E desenvolvimento Profissional renomada Que com análise E estudo individual De cada caso Proporciona aos pacientes Qualidade de vida E bem-estar Consultas Com atendimento humanizado Em um espaço acolhedor E preparado para prestar A assistência necessária Com padrão E excelência Clínica Doutora Felícia Crispim Rua Bolsoé Vanderlei Número 866 No Centro de Patos Telefone 3421 7233 A Central da Construção Preparou pra você Um esquenta da Black Aproveite as melhores ofertas Conjunto acoplado Aspendeca 649,90 Arga Massa Quartzolite AC1 20kg 13,49 Revestimento Elizabeth HD Itaúnas Branco 19,99 Massa Corrida Lux 20kg 34,99 Campina Grande Patos e Esperança Central da Construção Tudo em um só lugar Antecipando a Black Friday Destaque embalagens Melhor lugar pra comprar A sua embalagem Melhor lugar Não há Destaque embalagens Empresa competente Destaque embalagens Para atender a gente Destaque embalagens Líder no mercado de embalagens E temperos e alho Em todo o Nordeste Destaque embalagens Este é o Correio Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão hidráulica e muito mais No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores Com melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando Tá esperando o que? Varejão do Óleo Aqui você conhece e confia Fala turma, estamos de volta no seu Patos Cash A sua quinta de primeira para abrilhantar o fim de semana, abrir com chave de ouro Estamos nós aqui na tela da TV Sol E aproveitar você que estamos assistindo aí e pedir para compartilhar para mais gente no mundo inteiro Acompanhe a nossa realidade, acompanhe esse bate-papo bacana com essa turma do Fuleira O Esquece está com a gente aqui hoje, vida e vida Mas antes disso, deixa eu mostrar o que chegou para nós Vocês são linguarudinho vocês dois, estava dizendo que não vinha né Produtos com exclusividade do seu Bastião viu Vamos digavar Você que está em casa e está querendo tranquilidade, sem sair para casa nenhuma Mas está querendo qualidade, faça os pedidos lá no seu Bastião Que a bebida vem assim, a vaca, não tem perigo de derramar, não tem estresse nenhum Já é nada né? É, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Eu vou tirar um outro troço daquele dentro, agora esse aqui Agora esse aqui Se ela estiver assistindo vai dar errado Isso aqui A vaca também, aqui pode mandar para a Bahia É, não tem estresse não, você vai fazer o seu pedido do conforto na sua casa no seu Bastião É tudo embalado a vácuo aqui, vai chegar na sua casa intacto com o melhor preço E aí você não tem nem baixa adicional não Tem camarão, tem queijo, tem carne de sol Tem batata frita, tudo isso num só lugar no seu Bastião Eu vou pesquisar o nome da rua ali para dizer como é que eu esqueci Na rua Leão Svanderlei Até aqui de lado O Leão Svanderlei sem número 100 de pratos de frente a uma loja vermelha, não tem erro não É só você ir lá e tem mais Jogos da Copa, hoje estava lotado, hoje é tarde lá Você está querendo curtir o jogo do Brasil segunda-feira, não tem tempo em não, vai lá O ano da tarde vai estar aberto Mas antes da gente voltar a começar, vocês estão querendo, vocês podem dar a praticidade de abrir aí Pode começar? Pode ir Eu já estou me tremendo Vou provar aqui, viu? Não é que eu sou de viciado, é porque eu acho bacana Eu também Não estou me tremendo a abrir, não estou viciado não, estou só me tremendo aqui Vocês já perceberam que a cachaça Eu estou me sentindo em casa, viu? Já perceberam que a cachaça é bom para tudo, para resolver problema, para dar ênfase a namoro Bem geladinho, olha Eu deveria falar que é preciosa do bala, acho que melhor não, né? É Vai falar da marca dos caras aí Patrocine, para nós bebermos Nós soubermos de vocês Tem que dar uma tapa no rato Deixa eu mandar um abração especial para o amigo Filipe O seu baixião que está com a gente aí Obrigado pela força Se eu chegar com patrocínio Mãe, eu sou patrocinado pela marca de cana Ela manda eu sair de casa, que ela sabe como virar uma cota Aí você tem que ir em outra agradável Mãe, eu não estou gastando Tirando dos meus investimentos mensais Estou recebendo, é diferente Eita, negócio cheiroso E gelada E lá no seu baixião tem uma praticidade de pedido Que você pode fazer o seu pedido de casa também Pelo Instagram Arroba seu baixião restaurante Não tenha estresse Você vai conferir todo o cardápio Na palma da tua mão Saber de tudo e mais um pouco Sem complicação alguma Não tem nada não É para pensar tudo É bagunçoso Derramou saco Eu quero que vocês provem aí O que eu gosto de lá E me digam alguma coisa Sabe? E o negócio lá é coisado Bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Vamos ver, viu pessoal Água Como vocês viram Tá aqui É bom É água, viu Água É Mas o nome da marca da água Croata Deliciosa Muito bom Essa aqui é misto Tem queijo Tem camarão Batata frita Carne de sol Que essa carne aqui Não é coisa de Deus não O negócio bom da gota Show Dele já está ali Bora Minha vez Deixa a porta aí Agora eu achei meio arriscado Você trouxe antes para cá Três gols aqui Você bota um negócio desse no meio Cano e comida É Cotidianamente O pato esquece Dura uma hora, certo? Mas eu acho que hoje vai durar umas quatro Hoje já vai umas horas e meia Ali, viu Ainda bem O que é Chico? Não tem perigo de descarregar Não tem não O máximo que pode descarregar Aqui somos nós Em termos de carrego mesmo, viu Um brindinho Um brindinho A gente foi fazer um episódio Depois a câmera descarregou Chega Sim, Márcio Estava no intervalo aqui A gente já estava combinando uma música Para a gente dançar, né? Dá certo aquela música Quer lançar agora só um trechozinho Deixar para o final? Só um trecho É porque como vocês sabem, né? Apresentador do podcast E também sou cantor profissional De brega, né? Um das maiores revelações Do brega da Paraíba Exatamente Já gravei com o Zezo Com o pessoal aí Tudo E até com o Erasmo Carlos Que morreu antes de ontem Gravei também Gravou também Que era cancanta brega, né? O Tremendão e o Tremendinho Quer deixar um trecho? A música mesmo? O sucesso? Fala que é gordinho Como é que começa? Sou barrigudinho É isso que elas gostam Tá bom, tá bom Deixa para o final Que rola Aí o resto vai gravar No final do podcast A gente faz isso Eu vou deixar vocês Chamarem água de vocês E eu vou comentando Algo sobre, tá? Certo As informações Que são passadas No podcast E creio que também No Fulerajcast São muito Virtuosas Entre aspas Mas também são muito reais A gente Vocês Principalmente Que tem essa via Totalmente cômica Não tem Se é o termo Que eu posso usar Papa na língua Quando quer perguntar Pergunta mesmo E o bom de tudo isso É que eu percebo Vitor e Zé Que no final das contas Isso acaba tudo Sempre dando certo A gente conversava Aqui em off Que algumas pessoas sérias Vocês convidaram Partiu o pensamento De fazer um programa sério Mas aí no fim das contas Depois de meia garrafa De uma tuta Ou de meia alguma coisa Desistiu E acaba sempre certo No final das contas Não tem aquela questão De represália Mas rapaz Tu me perguntou isso Não podia ter Nunca aconteceu isso Com vocês Ou já aconteceu Não Já aconteceu assim De alguém chegar E dizer Não queria que falasse isso Aí assim Também as vezes A gente respeita Mas com antecedência Com antecedência Sim, sim Às vezes Às vezes a gente respeita Porque assim A gente nota Que é algo muito pessoal Depende do tanto De croatar A gente percebe Que é algo muito pessoal Muito pessoal mesmo Mas Geralmente Quando eu bebo bastante Eu me empolgo Quase sempre É Eu só não digo O nome Sabe Foi o medo da gente A gente tem muito medo De processo Porque assim A gente não está pagando ainda Terminou agora Pagar os equipamentos É pagar um processo Mas já temos tutu Como advogado Já temos tutu Ela no tribunal Não perde em um ano Aí daí A gente sempre combinou De nunca Quando a gente for falar Dos outros Não falar o nome A gente fala mal A gente fala mal Todo mundo Mas a gente não diz Os nomes Aí isso é bom Porque tipo Quando eu vou falar mal De alguém Eu geralmente falo o nome Mas deu muito certo Às vezes sem querer Escorrega E sai E sai Mas graças a Deus Não teve problema Em relação a isso não Você já imaginou Aqui é tudo assim A gente vai falando Conversando com o Mene E rolando tudo Já passou pela mente De vocês Enquanto profissionais Vocês têm os seus trabalhos E compromissos Fora do Fullerage Cast De algum problema Com o teu emprego Por exemplo Com o teu emprego Já passou Algum receio Alguma interrogação Ou medo Será que Eu trabalho enquanto Profissional de tal área E eu de tal área Fazer um programa E no dia seguinte Não cair bem Em termos de imagem E me prejudicar No meu trabalho Já passou algo em Mene Em mim já Bastante Muito, 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 muito E assim Mas sempre Lá No Ágape Fábio e Carlos Acho que eu não preciso Falar quem é Fabi Carlos Todo mundo já conhece Alguns amores de pessoas Super compreensíveis E tal Mas a gente sempre conversa Eu sempre converso com eles Geralmente Quando eu levo alguém Para o programa Eles conversam Eles dão a ideia De quem levar Do que eu perguntar Nós conversamos Sobre o Fullerage Acho que acho aqui Quando eles estiveram aqui Com o amigo É ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Mas assim Não tem nenhum problema Em relação a isso lá A gente conversa Eu também nunca passou Para esse nível De Não A menina Que vai pegar Derramou tudo aqui Vai inchar a madeira Eu tenho a camisa lá embaixo Mas é muito importante Isso eu também Prezo às vezes Para não A gente não se poga Bastante Apesar que eu falo Muita coisa Eu falo muito Do Agape E o Victor Do podcast Exatamente E aconteceu um caso lá De uma mãe Que chegou Com um casal Que chegou Estava fazendo a matrícula Lá na secretaria Olhou assim Aí fez Cuxa show Eu vendo Sério Aí olhou e disse Esse é aquele menino Do podcast Aí olhando Calado Aí olhou e disse É menino Tu não assiste Você é vindo A gente estava assistindo Que ele entrevistou o Willa do Cabaré Eu digo Eu perdi meu emprego Jesus amado Ele Mas doido É resenha demais Não sei o que Eu assisti tal Tal Lá na secretaria Aí eu disse Rapaz Muito obrigado Muito obrigado Bem profissional É Mas quando fala no bar Eu digo Foi mesmo Tu viu que eu fiz Estava com a chorrada Eu fiz isso Peguei Zé Nilda Aí eu falo Mas assim O Victor que eu sou aqui O Victor que eu sou no podcast O Victor Fuleiras Que eu sou Sou em todo canto Lá na escola Eu dou muito trabalho Porque eu aperrei muito Todo mundo lá dentro Todo mundo sabe Porque eu aperrei mesmo E caiu alguém Eu sei que quando eu vou fazer As reportagens lá Eu sou o cara das quedas Caiu alguém Já me acabou Depois vou fazer um vídeo Das quedas que tem lá E o bom Zé Não sei se você sabe É que Ele é muito similar A questão dos alunos Do ensino médio Mas também do ensino infantil E dos pequenininhos também Quando está todo mundo junto É um aluno É o Victor do infantil Que tem a mesma mentalidade É o Victor do infantil 2 Que é aquilo ali Do ensino médio Do fundamental A mesma coisa E com os pais Tudo mais E eu trabalhei Literalmente diretamente Com todos os pais Lá na escola Resolvo bastantes problemas Lá de vocês Porque vocês são pais de lá Sim, sim, claro O conteúdo produzido No Fullerage Cash Influi no conteúdo Do Agape Ou do teu trabalho Tu trabalha onde, Zé? Trabalha na farmácia Na farmácia Quer fazer a propaganda? Na Mega Farma Trabalha na Mega Farma 5 Ali na rua Aí que está as pessoas 227 Mega Farma de João Neto, é? É Fala, meu amigo João Neto Qualquer coisa que estamos aqui, viu? João Neto Me patrocina Manda um remédio Que vem quando eu sei Um zingove Um zingove, né? Um zingove after Eu estou lá Acho que vai fazer Vai fazer dois meses Dia três que eu estou lá Ninguém Algumas pessoas me reconheceram assim Mas Aí essa semana saiu A reportagem de a gente Quando eu botei o pé Esse é o menino Que apareceu na reportagem Não fala não É que tu é do podcast Como é teu podcast? Aí começou Aí botaram uma caixa de sal Lá na frente Quem foi o menino do podcast Quem vai é você Vai Pra falar na caixa Você é um locutor Não, mãe Não sei o que Eu nunca tinha dito assim É que todo mundo da farmácia Falava Meu Jesus Ou aconteceu já Na farmácia Algum comentário depreciativo Ou você ficou sabendo Por terceiros Não É bom, cara É bom, cara Ainda bem que Nós temos trabalho fixo Amém Porque se fosse Free Demorava muito tempo Não, né? É doido Próximos eventos Pintando Carnaval Próximo evento agora Festividade de fim de ano Já pensaram em algo Já existe alguma proposta Após isso Carnaval Com certeza Vocês vão estar atuando No carnaval A gente já quer Voltar A ideia da gente É que a gente já volta Com o carnaval Com o carnaval Esse mês de dezembro E janeiro A gente vai estar parado Vai estar tentando organizar O futuro podcast Matutando Matutando Entendendo Vamos ver se a Sonete Ser de um estúdio A gente Para a gente fazer parte Aqui Vai rolar Acho que ele está ali fora Vamos beber Vamos beber Que a gente Chega a um acordo Vamos começar Quer? Quer? E é Pimenta o nome dele? Pimenta Valdemir Silva Mas conhecido como Pimenta E o nome do meu pai É Valdemir É sério A gente já se conecta Você bebe E o nome do meu pai Tem que tudo passar Você vê Nota que eu sou carente de pai O quarto Viu Zé? E uma hora de programa Como é o nome da mãe? Lindacir Mas você está tanto homem Lindacir Me ajuda A gente está na TV São quatro estados Ceará, Alagoas E mais um dia inteiro Através das plataformas digitais Lindacir Seu filho lhe complicando aqui Não é, rapaz Quando eu puxei aquele vídeo Aí vi a galera comentando E é que esse codo Parece comigo mesmo Ele bebe muito Não sei o que Olha o teu tipo de pai Que eu arrumo Ainda bem que eu não tenho idade Para ser pai de Vitor não Vamos estudar Gente, eu quero agradecer A participação de vocês A presença muito massa De verdade Eu curto demais o trabalho de vocês Já tive a oportunidade De lhe dizer Estou lhe dizendo agora Cara a cara E desejo muito sucesso Na vida pessoal Na vida profissional É difícil É árduo É complicado Mas os frutos Quando começam a surgir São enobrecedores E o combustível É altamente bom Positivo Então desejo a vocês Uma segunda temporada Caso não seja na TV Que seja de sucesso Que vocês consigam Obtencer os seus pensamentos Que postem em prática E que obtenham resultados positivos Que eu tenho certeza Que com carisma E com profissional Eles dizem vocês Vocês vão longe Obrigado por tudo E esperamos que outras oportunidades Estejamos juntos Sem dúvida Ou lá Ou lá aqui Ou aqui lá Ou aqui lá Sem dúvida Muito obrigado Márcio A gente é um fã do PazCast Talvez por No começo ali Por concorrência A gente tinha Que tá de olho E depois assim A gente foi amadurecendo E vendo que Um ajudava o outro A importância de ter Claro, claro Concorrência saudável É sempre bem vinda Exatamente Exatamente Tem um cara A vontade Não, tem um cara Que fala assim Que uma oposição frágil Fragiliza um governo É Um comércio Um oponente frágil Fragiliza quem tá crescendo E tipo Se a gente tivesse um podcast Frágil como Tipo assim Um concorrente podcast Frágil A gente também ia ser frágil Então como vocês São muito fortes A gente também é forte Graças a vocês também Que ajuda E a gente ajuda um outro E só sucesso Já vem tendo bastante O PazCast Deixa eu aproveitar A oportunidade E a audiência Desse problema Que é gigantesca Desse programa Com vocês E lançar a proposta Em público Pra o meu amigo Fábio E a minha amiga Carla De nós proporcionarmos Aos alunos Agap Um podcast ao vivo Lá na escola Agap Show de bola Eu acho que seria massa Não Tá fechado Com a participação Dos alunos Agap Tá fechado Alô Fábio Alô Carla Tamo junto Viu Tá lançada a proposta Tamo brincando Mas é sério Zé Obrigado pela oportunidade De estar com você Aqui De conhecer pessoalmente Não conheci ainda Desejo sucesso Desejo plenitude Desejo que você tenha Muitos filhos Com Um bocadinho aí Laisa Laisa Eu ia trocando Nos números Não ia dar certo Ainda bem que eu preenco É complico Deus quiser Ano que vem Sai o casamento Deus quiser Mas calma Tem outra Ano que vem Quando chegar em janeiro Se ele vier pra casa Novo em janeiro Ele vai dizer Se Deus quiser Ano que vem Sai o casamento Vai sair o casamento De verdade Eu prometi Que ano que vem Algum passo Você tem que dar ligeiro Eu dei o noivado ligeiro Aí pra demorar No casamento Um passo foi ligeiro Ninguém pode reclamar Deixa eu perguntar Quanto tempo de relacionamento Tenho Estamos Com um ano e meio Eu ainda pensou Eu dou oportunidade Não é exato não Um ano e meio Não é não Pra assumir pra baixo Vai dar certo Gente obrigado por tudo Agradeço ter mais oportunidade A gente vai Se Deus quiser Estar junto Logo logo Em outras oportunidades Portas e janelas Irão se abrir Literalmente pra vocês Tenho certeza disso Muito obrigado Márcio Muito obrigado a Felipe Como é pimenta E o outro é quem? Denis E Denis Denis Oliver Show de bola E toda a TV Sol aí Parabéns pelo trabalho E muito obrigado Pela oportunidade A oportunidade gigantesca Que estamos aqui Agradecer a vocês Que estão assistindo Acompanhando a gente Esse tempo todinho Aguentando a gente Esse tempo todinho Literalmente Aguentando Chegou a hora A música e a dancinha Que você prometeu Ah A dancinha É Vamos finalizar com isso Gente obrigado por tudo Quinta-feira eu volto E hoje é outro Com mais Papos Cash Mas antes Vocês vão ficar Com o Zé Vitor E Vitor Fazendo a dancinha E cantando Em Passos de Larumba Simbora Ah tem que cantar Tem Você vai interpretando Assim Sou barrigudinho É disso que elas gostam Fala que é pequena É pequena Mas é grossa Tchau gente Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Beijo Tchau 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 Obrigado.